Então, mas isto agora está a ser tudo fora de controle. Vocês veem bem esta corrida de silvação, que incrível o que foi. Acho que provavelmente foi a melhor corrida da época. Eu gostei muito, não a vi toda, mas vou explicar porquê. Arranca aí para acender para o coiso. Pois é, este fim de semana não consegui acompanhar muito bem as corridas todas porque estou a preparar aqui uma coisa muito, muito, muito especial. Vai ser uma participação no Rally da Alitem em Albregaria dos Doze. Eu vou depois revelar um bocadinho mais sobre o que é que isto vai consistir ou não. Mas basicamente é um Rally de Terra. E portanto estamos a criar aqui conjuntamente com o Vasco Estrelado uma série barra de comentário muito, 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 muito especial. E portanto tenham paciência comigo que eu vou revelar as coisas mais atempadamente no final do mês quando for o Rally. Entretanto, este fim de semana foi fim de semana de corrida em Silveston, na Inglaterra. E foi um fim de semana que teve um misto de seca porque a Mercedes voltou a limpar aquilo tudo e com larga margem, diga-se. E nesse aspecto não foi uma grande corrida porque foram para a frente, basaram, ninguém os viu e basicamente nem tiveram tempo de antena porque o real interesse estava tudo lá atrás. Tenho também que destacar aqui o meu novo background dos meus comentários da Fórmula 1 e do meu estúdio que, pá, é que o Picanto já fazia falta. Temos aqui finalmente uma imagenzinha já mais bacana, feita também aqui pelo Vasco Estrelado e que tínhamos feito já aqui um vlog há tempos para dar estas placas aos patrocinadores do Picanto. Pá, eu gostei tanto que decidi fazer uma a Zecar Online e guardar cá em casa de recordação. A corrida aconteceu basicamente lá atrás porque foi lá que aconteceram os grandes stress, os grandes milagres, os grandes entusiasmo da corrida, aquilo pessoal. Eu arrisco-me a dizer que se calhar foi provavelmente a melhor corrida da época porque realmente houve muita coisa a acontecer. Começou logo basicamente com a qualificação. A qualificação conseguimos ver os três primeiros em 80 milésimos. 80 milésimos é tipo, já está, foi só isto, 80 milésimos foi só isto. E nos 80 milésimos nós pusemos o Valtteri Bottas em pole position, o Hamilton em segundo e o Charles Lecac em terceiro. O Vettel, assim como os outros dois Red Bulls, não tiveram ritmo de qualificação para conseguir andar ali na frente. E portanto, prevíamos ali uma corrida muito entusiasmante para os três primeiros e menos entusiasmante para os outros. E não foi nada disso que aconteceu, porque os Mercedes basaram à grande e os dois Ferraris e os dois Red Bulls ficaram ali muito juntinhos e deu uma corrida muito entusiasmante. E o que a gente assistiu ao início foi o Charles Leclerc e o Max Verstappen literalmente ao ataque. E o que eu vi ali, vi um Charles muito... Estou-me a cagar, se isto der para o torto ou não. Foi um bocado essa atitude que eu sinto. Não sei se vocês também sentiram isso ou não, se foi só eu que senti, mas senti-lhe uma agressividade do tipo, é pá, vou pôr aqui o carro, agora vou deixar o teu critério se isto vai dar merda ou não. Pá, foi um bocado essa. E que eu vali uma batalha, pá. Quando eu li a roçar já tipo o vandalismo, sinto que houve ali, se calhar, desde a última corrida na Áustria, uma azia por parte do Charles e chega esta corrida do tipo, eu quero posso e mando e portanto vou deixar o teu critério se isto vai dar a geneira ou não. E o que é facto é que não me deu a geneira por isto, porque houve lá muitas curvas que aquilo podia ter dado para o torto, mas o público estava ao rubro, que é fundamentalmente aquilo que aquela malta quer. Malta quer corrida roda com roda, não quer seca. Pronto, entretanto, entra safety car, porque houve lá uma saída de pista, entra safety car e aquilo baralhou ali um bocadinho a situação, porque houve malta que já tinha parado, malta que aproveitou para parar e pronto, aproveitou o Lewis Hamilton, passa para a frente do Bottas e a corrida ficou um bocado decidida ali. Pronto, infelizmente o Bottas estava a fazer um bom fim de semana, um bom arranque, não estava a ceder à pressão, o Hamilton até tacou no início, mas o Bottas defendeu-se muito bem e conseguiu segurar a posição, mas depois teve azar, teve azar com a porcaria do safety car e perde a corrida aí. Entretanto, lá atrás, misturam aquilo tudo e fica o Vettel à frente do Max Verstappen. O Max, muito agressivo, consegue passar o Vettel e chega aqui o incidente de corrida do fim de semana, que é o Vettel entrar pela traseira do Max Verstappen. Vou-lhe 10 segundos de penalização. Eu não tenho sido injusto, foi até bastante justo, quer dizer, bateu por trás. É aquele erro que é culpa do Vettel, não há dúvida. Mas é aquela culpa que ele não tinha muito mais para fazer, porque eles estavam a discutir a travagem, o Max vai para a esquerda para defender e depois flutua ligeiramente para ganhar a trajetória, para o meio da pista. Portanto, não voltou deliberadamente à direita da pista, fez só uma pequena desvio para a direita para ganhar um bocadinho de trajetória. Tudo legal, tudo tranquilo. E o Vettel, quando vai para a esquerda dele e aborta porque ele tapa e volta para a direita, está demasiado em cima do Max. Ele não tem para onde fugir. E, portanto, um carro sem downforce na frente para fazer uma travagem, o Vettel bloqueia logo as rodas e entra pela traseira do Max Verstappen. Pronto. À partida, a corrida podia ter acabado ali para os dois, mas, milagrosamente, os carros sobreviveram, saíram da gravilha, que eu acho que é uma cena extraordinária, terem saído da gravilha. E o Vettel leva 10 segundos para a realização, porque eu não achei que ia fazer qualquer tipo de diferença, porque ele ficou logo lá para o fim. Portanto, mais 10 segundos, porque não tem dado um minuto, era um bocado indiferente. Estrogou a corrida ao Max, porque o Max estava a fazer uma guinda corridona, e acaba por ser ali um sabor agredoso para uma corrida que estava a ser espetacular e que fica ali um bocadinho estragada para os dois naquele incidente. Mas, efetivamente, vimos um Vettel sem ritmo de corrida. O Charles estava com o safety car, ficou um bocadinho penalizado com as paragens e, portanto, acabou por beneficiar deste incidente com eles dois e regressa ali à terceira posição, que foi bom até para ele. E, epá, essencialmente vimos um Hamilton a conquistar aqui a 6ª vitória em Silverstone. Vimos um Hamilton que sai reforçadíssimo na liderança do campeonato, porque ainda consegue a última volta, com os pneus usados, fazer a volta mais rápida. Portanto, leva aos 25 pontos mais um pontinho da volta mais rápida. Portanto, foi o fim de semana perfeito para o Hamilton, só não fez pole position. Pronto, tirando isso, foi tranquilo. E, essencialmente, um fim de semana que deixa muito a prometer para daqui a 15 dias, porque daqui a 15 dias iremos ter Hungria. Hungria, tradicionalmente, é um circuito muito difícil. Logo, o circuito a seguir ao Mónaco, o circuito mais difícil para ultrapassar, é um circuito muito, muito lento. Mas, ao mesmo tempo, é um circuito que é um circuito à antiga. Portanto, é aquele traçado à antiga. E da maneira que isto está a correr este ano, eu não me admirava nada que fosse uma grande corrida. Portanto, vamos ver o que é que vai sair dali. Está bem? Portanto, deixem-me nos comentários o que vocês acharam da batida ali do Charles Covetel. Eu acho que é claro, mas, pronto, pode ser quem tenha sempre opiniões contrárias. Um grande abraço a todos vós. Vemo-nos no próximo vídeo, que vai ser o quê? O que é que vai ser o próximo vídeo? O próximo vídeo vai ser uma coisa que vocês vão gostar e automobilir há muito tempo. O Renault 5 vai voltar e vamos trazer aqui a recuperação do turbo do Renault 5. Está bem? Então vá. Um grande abraço e nos vemos aqui em um dia. Tchau, malta! Fui! Tchau, malta! Fui! Fui!